Olha só, olha só, deixa eu falar com você aqui, se eu chegar pra você aqui agora e falar, vai dar uma merda do caralho e hoje eu não tô querendo me estressar com isso, tá? Relaxa, tá com medo do bigodudo, né? Ah, Jacaré! Que medo de bigodudo, eu sou homem de ter medo do bigodudo? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus! O Jacaré tá com medo do bigodudo, gente! Medo do bigodudo não, meu amigo, só tô tentando fazer as coisas pra não ter mais tarde o problema na minha cabeça, tá? Que porra, falar com você é três dias só porrada, tá? Mas deixa eu falar com você, mas deixa eu falar com você aqui.